Bom dia, boa tarde, boa noite, pelo horário que vocês estiverem olhando. Povo de roça, aqui no sítio, dando uma volta. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Citronela, um pezinho de citronela, a vizinhança. Aqui um pé de pitai que resolveu subir, e lá em cima tem o ninho. Aqui um pé de pitai que se inscreva no canal. O capão começa, o que eu chamo de capão, aqui nos fundos. Lá está o cavalo, adora comer uma graninha, está sempre comendo. Música 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 Música